Bom dia gente, agora são 10h07. Eu tô começando a estudar meio tarde, fui dormir tarde, então enfim, essa vida de estudante noturno tá mudando o meu horário. Eu tenho algumas coisas pra fazer hoje, então primeiro eu vou terminar de ler a primeira parte do livro de Direito Romano Thomas Mark, que mês que vem eu tenho prova. Então eu vou terminar de ler a primeira parte e fazer o resuminho. Eu tô lendo com calma porque tem vários termos no latim, honestamente é um pouco, sei lá, não vou dizer chato, não é chato não, mas às vezes parece um pouco abstrato algumas coisas. Mas então gente, deixa eu explicar pra vocês como que funciona essa questão do livro do Mark no primeiro semestre de Direito na Sanfra. A gente tem versões mais antigas e versões mais novas desse livro. É o livro que orienta mesmo essa primeira parte do Estudo Direito Romano na faculdade. É bem tradição mesmo e também tem a tradição de que os veteranos eles passam para os calouros esse livro. Então eu tô com edição antiga, esse livro deve ter passado na mão de uns, sei lá, tentando fazer um estimativo, eu diria que... Bom, como é de 95, eu diria que... Bom, estamos em 2022, né? Acho que mais de 20 alunos já devem ter... Já devem ter pego esse livro, sabe? Aí, claro, tem alguns que demoram um pouco mais para passar para os calouros e tal. Mas enfim, você vê que tem marcações de várias cores neles, com caneta, com lápis. O pessoal vai marcando mesmo e é um jeito de até conferir certa história para esse livro. Mas como esse meu já tá cheio de marcações, de marca-texto, caneta, eu também tô marcando legal ele. No começo eu tava marcando com caneta e depois eu comecei a marcar com lapiseira. Mas enfim, é... Eu acho que eu vou comprar... Quando eu for veterana eu vou comprar um novo, a edição nova do Mark. E vou doar para o calouro que eu achar uma versão nova mesmo, para ele poder construir a história dele no livro e passar para os calouros dele depois. Então, acho que é uma boa ideia. Agora voltando para a questão do resumo em si. Olha, eu tô fazendo o resumo digital, porque eu acho que tá sendo bem mais prático. Eu consigo colocar em vários formatos, eu consigo acessar de vários lugares, eu consigo modificar o resumo com muito mais facilidade, né? E eu consigo escrever até mais rápido. Eu fiz um teste de eu digitando e eu escrevendo à mão uma mesma frase e assim, eu escrevo duas vezes mais rápido do digitado. Então essa correria me exigiu digital. Então, gente, por enquanto já foi uma parte. 30 minutos aí que eu li, fiz um resuminho. Agora eu vou tomar um café, né? E vou me preparar para mais 30 minutinhos. É só isso aqui para terminar. e acabou. É muito gostoso, assim, estudar isso. Eu gosto de estudar assim. Eu coloco geralmente uma música clássica. Eu gosto muito de uma playlist que não é muito ouvida no Spotify, chamada Tristeza Clássica, que é uma playlist de músicas instrumentais, às vezes ópera, que é bem bad, assim, sabe? É melancólico, eu gosto. E eu acho que, sei lá, por ter uma pegada meio clássica mesmo, assim, instrumental, né? Assim, e clássica, mais clássico, eu acho que combina muito com o romano. Então eu estou estudando romano e eu estou escutando música clássica, assim, eu acho que me ajuda super a entrar no clima do estudo, entendeu? E aí depois, na hora que eu vou passar as coisas que eu marquei, que eu vou fazer então um resuminho ali, eu coloco música normal. E eu gosto muito de Jorge Versilla. Eu gosto muito de Jorge Versilla, ele é meu artista preferido da vida. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu estou sempre, assim, escutando as músicas dele, recomendando as músicas dele. Então, eu costumo colocar as músicas do Jorge Versilla enquanto eu vou passando pro Tab. Enfim, então agora eu vou tomar um cafezinho e vou voltar. Sim, sim, eu tomo muito café, eu sei. Eu decidi, gente, gente, que eu já ia almoçar e ia tomar o banho e colocar a roupa pra faculdade. Então eu coloquei aí o meu moletom da Sanfero Preto e fui dar um jeito na cara, eu já fico mais ou menos pronta. Sim, cedo. Mas, sei lá, já me motiva até mesmo a estudar, gente. Passei uma maquiagem na cara, até mesmo porque eu já estou aparecendo aí, né, dando a cara aqui na internet. E é bom dar um jeito. Esse moletom preto, ele é maravilhoso. Estou viciada nele, estou usando muito ele no frio porque por dentro ele é bem quentinho, sabe? Então, gente, agora já devidamente alimentada, depois de um banho quente e depois de recuperar a dignidade, passando uma... É mais uma sessão de estudo aí de 30 minutinhos. Lendo livro, grifando com a lapiseira, anotando algumas coisas também, alguns post-its pra não escrever direto. Lendo livro, grifando com a lapiseira, anotando algumas coisas também, alguns post-its pra não escrever direto. Então, né? Vou terminar de fazer um resumo aqui, mas depois eu vou ler só mais duas paginazinhas e aí acaba o capítulo. É, demorou, né? Um pouco. Mas tudo bem. Olha, agora é 14h14. Eu amo quando isso acontece, sério, acontece direto comigo. Eu peguei meu celular pra resolver uns beoses e daí eu fiquei uma hora nele. Vamos. Meu, eu percebo que eu saí muito do ritmo de estudo depois que eu entrei na faculdade. A faculdade, ela é bem pesada. Só que assim, eu tinha uma carga horária de sempre mais de 6h de estudo por dia. E com a faculdade eu não tô tendo isso, sabe? É, de estudo... Estudo sozinha, sabe? Vamos colocar assim. Porque assistir aula pode ser considerado, talvez, tempo de estudo, não sei, depende. Mas eu nem conto, sabe? Horário que eu, tipo, tenho contato com o material e leio e faço os meus fechamentos, os meus resumos e, enfim, vou atrás de questão. Às vezes não tem, né? Isso é diferente do estudo de vestibular, até um pouquinho complicado. Também não é uma matéria muito prática, como exatas, por exemplo. Então é um pouco difícil de pegar algumas coisas. Então eu tô tendo certa dificuldade de manter um ritmo de mais 6h de estudo. Porque é tudo muito abstrato, é tudo muito teórico ainda. Não tem questão pra eu praticar, pra eu ficar uma hora fazendo lista, sabe? Sei lá, é diferente. Então eu me sinto muito mal. E a tendência que eu tenho a procrastinar nesse estudo tá sendo muito maior do que eu tinha com o vestibular, por exemplo, sabe? Que eu poderia diversificar super as matérias ali. Pô, tô super enjoada de biologia, vou fazer questão de matemática, vou... Sabe? Eu consegui dar essa diversificada maior. Agora, no estudo da faculdade, eu não tô conseguindo ter essas estratégias pra lidar com a vontade de procrastinar e tal, entendeu? Eu acho que é uma coisa que eu vou ter que desenvolver. Acho que até minha mente entrou em um outro estado depois que eu passei no vestibular. Sei lá. Vou terminar de ler esse capítulo. Meu Deus, eu estou desde manhã nessa mesma coisa que é estudar isso. É que é uma sistematização de um conteúdo bem denso e complexo, vamos colocar assim. Então vem muita informação e pouco texto, sabe? Então às vezes eles dão exemplos bem básicos e você tem que entender o conceito e ele fica um pouco flutuando, assim, sabe? Na cabeça, não fica muito... Ele não fica bem encaixado numa lógica. Mas você tem que aceitar ele flutuando, assim, talvez mais pra frente eu entenda melhor esse conceito. Pelo que eu tô entendendo esse livro, ele é um pouco isso. Então... Demora mesmo pra ler, não é... Eu vou ler, por exemplo, tô na página 59. Eu tô com esse livro já desde a minha segunda semana de aula. Eu já tô tendo aula mais de dois meses. Então, tranquilamente, eu já teria terminado esse livro se fosse um outro conteúdo. Mas como é essa abordagem... Como é essa abordagem, eu tô demorando mais mesmo. Eu vou ter prova dele, então eu preciso aprender bem, né? Ler bem. Não é apenas ler por ler. É ler pra explicar e ler pra aplicar. Porque o direito romano é basicamente a base do nosso direito civil. Então... Importante, né? Vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 Quando eu exportei ficou assim E essa parte final eu fiz no Samsung Notes Não achei que teve uma quebra tão grande Do estilo Enfim, eu gostei Gente, por hoje foi isso Consegui terminar essa primeira parte Estou aí, falta a segunda parte Para eu estudar e ir para a prova oral E eu vou contar tudo para vocês Se deu certo ou não essa prova Então, muito obrigada por assistir até aqui E até a próxima Obrigada, gente Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada